E vamos ver como estão os trabalhos com as colheitas de soja e milho no Brasil. Os trabalhos com a colheita de soja na safra 2023-2024 no Brasil chegaram a 23% de acordo com o levantamento da AG Rural. O número representa avanço de 7 pontos percentuais sobre os 16% de uma semana antes e supera os 17% do mesmo período do ano passado. O índice é o segundo maior da série histórica da consultoria para esta época do ano, ficando atrás somente dos 26% da safra 2018-2019. No Mato Grosso, os trabalhos ultrapassaram metade da área plantada e agora o foco segue no sul do Brasil. O Paraná apresentou perda devido ao tempo mais quente e seco, registrado de janeiro para cá. Ainda segundo a AG Rural, o alerta continua para o Rio Grande do Sul, onde os produtores torcem por mais chuva e menos calor. A colheita do milho verão no centro-sul chegou a 25% contra 17% na semana anterior e 14% um ano antes. Já a semeadura do milho safrinha 2024 chegou a 38% da área estimada para o centro-sul do Brasil, segundo dados da AG Rural. O Mato Grosso segue na frente, com plantio em bom ritmo e com boas condições de clima na maior parte das áreas produtoras. O Mato Grosso segue na frente, com plantio em bom ritmo.